Sem pedir autorização a NASA, pois temia as repercussões, Ed Mitchell fez uma experiência com telepatia durante sua viagem à Lua. Os resultados desta experiência convenceram Mitchell de que o mundo está prestes a encontrar uma nova forma de energia. O senhor poderia explicar o tipo de experiência com a parapsicologia que o senhor fez no seu voo à Lua? A experiência que fiz já vinha sendo tentada há 30 anos nos laboratórios. Cinco figuras geométricas foram colocadas sobre uma mesa, cada uma com um número. Lá da Lua, eu tentei acertar qual o número de cada figura, enquanto um amigo meu em Houston olhava fixamente para as figuras, tentando fazer uma transmissão telepática. A nossa experiência foi bem sucedida. Outro fator que contribuiu para o comportamento estranho dos astronautas foi o esquecimento do público. Eles foram considerados os heróis do século. Suas fotos apareciam nos jornais do mundo, e como outras pessoas, não podiam sair à rua sem ser assediados pelos fãs. Depois, tudo acabou. Hoje, pouca gente se lembra dos homens que andaram na Lua, ou seria capaz de reconhecê-los. Você se lembra, por exemplo, do Coronel Alfred Wharton, comandante da Apollo 15? O Coronel Wharton é hoje diretor do programa de assistência social de uma grande indústria na Flórida. Ele recebeu várias propostas para trabalhar como técnico especializado, mas preferiu um campo diferente, onde o elemento mais importante era o ser humano. O Coronel Wharton, o que existe no espaço, afinal, que faz essas mudanças tão radicais no óleo? Eu vou ter de responder de duas maneiras. Do ponto de vista técnico, um voo espacial é como um voo à grande altitude, onde somos protegidos por uma pequena cápsula. Mas, tudo passou a ser diferente quando chegamos à Lua, e vimos a Terra flutuando no espaço. Aí comecei a pensar que a Terra também tem um fim, e é lá que todos vivemos. A Terra é o único lugar que temos, e nós não estamos tratando o nosso planeta adequadamente. O nosso mundo é o único que temos, e não podemos destruí-lo. Alguns astronautas mudaram muito, como Armstrong, Aldrin, Mitchell, Erwin, Warden e Pogue. Outros mudaram pouco, mas mudaram. Todos, sem exceção, trocaram as cabines dos jatos pelos escritórios mais seguros das agências do governo ou das empresas particulares. Metade dos astronautas do programa Apollo se divorciou, e cinco ainda estão fazendo tratamento psiquiátrico. Todos voltaram com uma visão diferente do mundo. Visão que o coronel James Erwin descreve assim. Eu voltei me sentindo uma pessoa diferente, um místico talvez. Muitos nos veem, depois de nossas viagens à Lua, como místicos, mas algo muito estranho aconteceu realmente, que mudou nossas vidas. Eu, por exemplo, voltei me sentindo muito mais perto de Deus, e meus sentimentos religiosos são muito mais profundos agora. Edgar Mitchell pensa da mesma forma. Eu acho que minha vida mudou muito. Ninguém pode fazer uma viagem espacial sem se transformar profundamente. Primeiro com a fama que se adquire, mas principalmente porque é impossível ver a Terra no espaço sem nos emocionarmos e sem mudarmos nossa concepção sobre este planeta. Mas será que os astronautas americanos foram preparados para voltar à Terra? Quem responde é o coronel Warden, astronauta da Apolo 15. Como você sabe, nós passamos dias, semanas, meses e anos treinando para o nosso voo. Mas em nenhum momento durante este treinamento nos ensinaram como voltar à Terra e como enfrentarmos este impacto. Mas eu acho que todo o projeto do governo é assim mesmo. O governo tinha um objetivo e nos treinou para conseguir alcançá-lo. Depois, o problema do reajustamento era exclusivamente nosso. E isto criou problemas sérios para muitos astronautas. Nós não nos preparamos para enfrentar o mundo depois do nosso voo espacial. O que aconteceu com estes astronautas ninguém sabe ao certo. O fato é que eles viveram durante dias e alguns até meses no espaço e viram a Terra a 300 mil quilômetros de distância enquanto andavam sob a superfície de um outro corpo celeste. E a Terra ficou infinitamente pequena e o Universo extraordinariamente grande. O que aconteceu realmente ninguém sabe. Teria sido a visão da Terra que levou Erwin a sentir a presença de Deus? Ou Armstrong a se isolar de tudo e de todos? Ou Aldrin a ter um distúrbio nervoso? O que fez com que o homem máquina se voltasse para os problemas da humanidade como o Coronel Warden? Como Harrison Smith? Que se elegeu senador para defender os pobres e os índios do Novo México? O que fez com que Scott Carpenter procurasse no fundo dos oceanos como mergulhador o que não encontrou no espaço? A única opinião aceitável é que os astronautas não foram preparados para enfrentar o mundo depois de seus voos espaciais. E não conseguem entender como um planeta tão pequeno e único pode se destruir aos poucos com o homem matando o seu semelhante nas guerras que não acabam nunca e destruindo a própria Terra que aos poucos vai se tornando estéreo e sem vida como a própria lua que visitaram. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL